Moleque, e hoje que comecei a ser ofendido no Twitter? De rolé, só porque eu postei uma opinião impopular, né? Tipo assim, uma opinião impopular. Que pra mim o Fernando Diniz é o melhor treinador brasileiro depois do Tite, né? Moleque, geral me xingando. Falei, caralho, mano. Apenas uma opinião impopular, tá ligado? Apenas. Falei, mano, não matei ninguém, não cometi nenhum crime. Eu acho fielmente o Fernando Diniz o melhor treinador brasileiro depois do Tite, tá ligado? Hoje assim. E olha aqui, mano. Pra mim ele tem muitos defeitos, tá? Mas eu acho que as qualidades do Diniz, elas se sobressaem aos defeitos. Por mais que ele não tenha conquistado nenhum título, né? Relevante. Ainda. Mas que tá no caminho, eu acho. Não sei se com esse Fluminense, não sei se num outro time, mas porra. Cara, o trabalho que ele faz no Fluminense é muito foda, porra. Eu não sei quem viu o jogo do Fluminense. Não só hoje, né? E não é a primeira vez que ele faz isso no Fluminense. Ele já fez isso anteriormente, só que não era resultado, né? Não vencia. Amassava e não vencia. Só que dessa vez, cara, ele tá vencendo, mano. Abel Ferreira é português por uma casa? Abel Ferreira é português. Abel Ferreira é português. Por isso que eu não botei ele no pagode, tá ligado? Porque o Abel Ferreira é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. Acho que indiscutível mesmo com a derrota. Só que, pô, o pessoal falou assim, pô, tudo isso porque ganhou do Corinthians é sub-19, sub-20? E não é, né, mano? Pô, o Fluminense já vem fazendo bons jogos contra grandes equipes há um tempo, assim. Por exemplo, ganhou do Galo no Maracanã com autoridade, né? Ele não ganhou do Galo. O Fluminense foi muito melhor que o Galo e ganhou no Maracanã, tá ligado? Então, assim, não é a primeira vez, mano. Tipo assim, foi muito superior ao Cruzeiro. Antes do Maracanã, então, o Fluminense é meio que absoluto, pô. Uma hora ou outra vai perder? Porque o Diniz, ele também é a cabeça dura de vez em quando? Claro, pô. É o defeito do Diniz. Mas eu acho que tem muitos pontos positivos, mano. Tipo assim, o Fluminense é uma equipe legal de assistir sempre, mano. E eu acho isso muito foda, pô. Tipo assim, pô, o Fluminense sempre é um bom time de você ver o jogo do Fluminense hoje por causa do Diniz. É sempre um jogo, mano, que vai te trazer alguma parada, tá ligado? Seja o Fluminense se fudendo numa parada circunstancial, ou seja o Fluminense amassando um time bom, entendeu? O Fluminense tem jogado bem, mano. É meio pião, assim. Eu sei que é impopular, eu não sei. Muita gente vai ridicularizar, mas eu... Enfim, eu acho o Fernando Diniz um bom treinador que tem melhorado e tem se afirmado, né? E aí os títulos vão vir com o tempo, se vierem, né? Às vezes não vem também. Já falei sobre isso uma vez. Vou falar de novo, cara. O Diniz, ele potencializou vários jogadores do Fluminense, mano. Cara, sem sacanagem, cara. O Samuel Xavier é outro jogador com o Diniz. É, mano, com o Diniz ele é muito bom atorar o direito, tá ligado? O próprio Manuel, moleque, é outro zagueiro com o Diniz, mano. Outra parada, mano. O John Arias. Caralho, mano. Rende muito, mano. Tipo assim, o Fluminense tá com os caras jogando, mano, num potencial, uma rotação muito alta, mano. Cara, ele melhorou muito. O Samuel Xavier melhorou muito. O Manuel melhorou muito o John Arias, tá ligado? É loucura. Cara, o Samuel Xavier virou um lateral de apoio ofensivo, mano. Cara, aquele é fundamental pro Fluminense, mano. Cara, é impressionante, mano. Tipo assim, óbvio que o Arias já era bom jogador, mas ele melhorou com o Diniz, tá ligado? Ele ficou ainda melhor. O Manuel também, mano. Ele melhorou com o Diniz. Agora, o Samuel Xavier é piada, pô. O maluco jogando pra caralho com o Diniz, tá ligado? Porra, avião, sabe? Então, assim, isso, mano, isso é mérito do treinador, tá ligado? E isso ele faz... Ele já fez no Fluminense, em tempos atrás, quando não teve resultado, mas teve até, porra, trabalho dentro das quatro linhas. Mas, pô, o Diniz, ele melhora muito o jogador porque você fala assim, pô, esse cara aqui é fraco. O Caio Paulista. Pô, o Caio Paulista, se você olhar legal, pô, ele é horroroso, né? Com todo respeito, pô, o Caio Paulista é horroroso. O Diniz chegou lá e, mano, tá tornando o Caio Paulista útil, tá ligado? Tipo assim, o Caio Paulista é horroroso, mas agora ele é um horroroso útil. Calma, cara, o Diniz sempre dizia o trabalho dele. Mas, cara, você não pode pegar passado pra dar certeza no que vai acontecer no futuro, mano. Pô, se não, cara, todos os treinadores vitoriosos, aí ninguém começou ganhando não, rei. Só o Bel Ferreira começou ganhando agora. Todo mundo começa se fodendo pra depois dar resultado, tá ligado? Ninguém começa voando baixo, conquistando todos os títulos possíveis, mano. Pô, o Diniz tem muito a aprimorar o seu trabalho também. Eu falei, cara, eu acho que ele é cheio de defeito. Até porque eu acho que ele é bastante teimoso, muitas vezes, tá ligado? Em várias oportunidades, ele pode fechar um pouquinho a casinha e ele não fecha. Mas, dito isso, mano, é um futebol que dá gosto de assistir, velho. Mano, o Diniz, eu acho que é o único treinador, é... porra, o brasileiro aqui, no futebol brasileiro, né? Não bota o Tite na conta. Que, mano, ele muda completamente um time, tá ligado? Meu irmão, você vê um time que não tem nada jogar um futebol brilhante em vários momentos, tá ligado? Mano, eu não consigo ver isso com outro treinador e falar assim, caralho, meu irmão, esse time aqui que a gente via dois meses atrás era uma merda. E os mesmos caras estão jogando pra caralho, tá ligado? Por mais que perca um resultado ou outro, entendeu? Por mais que, mano, vai dar mole em casa pro Havaí, vai, pô. Porque o Diniz é teimoso também, tem os seus defeitos. Mas é impressionante o que ele consegue fazer num time ruim jogar um futebol vistoso. Não é o caso do Fluminense, tá? O Fluminense é bom, tá ligado? O Fluminense é bom, mano. Esse Fluminense aqui é bom. Mas ele consegue, tipo assim, potencializar vários jogadores e, cara, de fato, é um time muito articulado, mano. Pô, cara, eu vou puxar pro pior exemplo possível de hoje, né? Porra, o Vasco, que eu acompanho toda partida, vejo todo jogo do Vasco. Meu irmão, o Vasco não tem nenhuma ideia ofensiva. Sabe o que é nenhuma ideia? Os jogadores do Vasco, quando estão com a bola no campo de ataque, não sabem o que fazer, pra onde correr, em quem o atacante vai correr, onde vão infiltrar. Os caras não sabem o que fazer. É uma desorganização plena, evidente, que depende de um brilho individual, de um lampejo, de uma bola parada, de um cruzamento pra área pra fazer o gol. Uma sobrada. Isso é SLB, tá ligado? Um time ruim, como o Vasco, consegue vencer alguns jogos, tá ligado? Ruim de ideias, tá ligado? Tem alguns, porra, jogadores bons? Tem, pô. Mas, no geral, coletivamente, o Vasco, porra, só se defende legal, porque ofensivamente é bizarro, é ruim. E, mano, o Fluminense cria, mano, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez chances de gol por jogo, pô. De criação, tipo assim, premeditada, sabe? Não é o ocaso. O Fluminense trabalha a bola até chegar o gol. Isso é muito foda. E pouco treinador faz isso no futebol brasileiro. Muitos treinadores fazem o quê? Fecham a casa. Mano, que é o principal, né? Time, porra, bonitinho defensivamente pra depois pensar em construir alguma coisa ofensiva. O Diniz, não. Ele arruma o ofensivo, arruma a posse de bola e depois ele vai ter que consertar os erros defensivos, tá ligado? Só que ele erra muito. Só que tá melhorando. E tá começando a dar resultado em campo, né? Não de título, porque é difícil, né? Ganhar título é difícil, pô. Eu não acho que o Diniz seja parecidão com o Tite, não, tá ligado? Eu acho que são treinadores de estilos diferentes. Acho que pensam em futebol diferente também. Mas eu acho que o Diniz... Mano, eu admiro o que ele faz com as equipes em relação à posse de bola, construção ofensiva, time articulado, time com ideias. Eu acho isso maneiro, tá ligado? Por mais que, por exemplo, no Vasco não rendeu tanto assim. Porra, azar do Vasco. Faz parte. Azar dele também. Que perdeu a oportunidade, mas depois conseguiu outra, né? Que perdeu a oportunidade, né?